Quando começar o próprio negócio, escolher uma loja física ou virtual? Escolher e comprar produtos por meio das plataformas digitais é preferência de muitos brasileiros. Mas fazer negócio dessa forma é a realidade de um pouco mais da metade dos empresários donos de empreendimentos de menor porte no Estado, de acordo com a pesquisa do Sebrae Minas. A Karine faz parte dessa estatística. É um desses empreendedores que existem no ambiente físico e também no virtual. A loja foi aberta em Governador Valadares há 24 anos. 19 deles passaram também para as mídias digitais, desde que a internet expandiu no Brasil. As vendas à distância representam atualmente mais da metade do faturamento da empresa. O online a gente consegue atender mais clientes fora da cidade, no Brasil todo. Já o físico, a gente considera aquela conexão com o cliente. O cliente vem na loja, a gente consegue entender melhor o que ele gosta. A gente consegue apresentar mais coisas. Às vezes ele vem com foco, querendo um produto específico e acaba vendo outros também. Em Minas Gerais, existem mais de 2,2 milhões de micro e pequenas empresas que funcionam em espaços físicos como esse. Desse montante, 55% existem enquanto loja em um outro universo. Esse aqui, o online. Com certeza é um desafio. É uma outra loja, né? Então, assim, a logística de estoque, de gerenciamento, do pós-venda, é tudo um outro tipo de serviço e manter os dois é um desafio. A pesquisa observou alcance geográfico, acesso a qualquer momento e redução de custos com infraestrutura como quesitos positivos apontados por empresários para manter uma loja digital. Já a falta de tempo para lidar com o comércio eletrônico, interagir com o cliente, são alguns dos motivos alegados para não estar também online. O analista do Sebrae explica que, apesar do índice, existir de forma digital, além da física, é o presente e o futuro. Na realidade, de Minas Gerais, é um número pequeno. Nós sabemos que de um universo de 2,2 milhões de micro e pequenas empresas, a gente está considerando aí um milhão de empresas que podem embarcar no universo de conhecer o seu público no digital e vender para ele no digital hoje. O online, ele traz muitas possibilidades e ele precisa ser muito bem planejado. Com esse boom de marketing digital, eu, enquanto instituição, eu preciso entender o meu público está presente no canal digital? Ou o que eu posso... quais são as dores que esse público apresenta para o canal digital que eu, empresa, eu consigo atender? O espaço offline, a gente caminha para um espaço que traz mais experiência. E o canal online, você quer mais agilidade, você quer mais rapidez. É isso que hoje o mercado tem demandado, principalmente dos pequenos negócios. Há 10 anos, no mercado de roupas masculinas, o Spencer investe aproximadamente 4 anos na loja online. E percebe que as duas formas de negócio só beneficiam a empresa. Hoje a gente tem a loja física já há 10 anos. Migramos aqui para a governadora Ladares há 2 anos. E a gente tem esse trabalho, é uma tendência hoje mundial, né? De se fazer venda online também. Apesar que eu tenho 36 anos de profissão e o que eu gosto é dessa movimentação dentro de loja. Mas a gente tem que se adequar. E o consumidor, alvo direto dos empresários, busca sempre as melhores vantagens dentro desses dois mundos. Existem alguns itens que eu sempre dou a preferência para a loja física, para ver e experimentar. Roupa, por exemplo, sapato, tênis. Tem a questão de experimentar, ver como é que fica o caimento. Mas para outras coisas, a compra online veio só para facilitar. Te dá mais opção de marcas, de modelos, de cores, que às vezes a gente não observa na loja física. Obrigado. Obrigado.